Oi, você é concurso. Você quer saber se tem alguma apostilha disponível para te ajudar a estudar? É muito fácil saber. É só você digitar PCI Concurso, clica no meu link, aí você vem cá e você vem aqui em cima, ó, apostilhas. Clica aqui, você pode ver que tem várias formas de pagamento aqui que você pode ter e tá com ordem alfabética, que é fácil você achar se tem apostilha para o concurso que você quer fazer. Então, siga a página do Canal Jota Me Ajuda, link na descrição.